Música Olá, o Estação Cultura está no ar neste início de 2014 para falar de artes visuais, teatro, música e literatura. Conheça a nova mostra da Galeria Mamute, os projetos da Coordenação de Artes Cênicas da SMC. Tem também uma entrevista com o Cuban Pen sobre uma oficina de literatura. E começamos falando de fotografia, em especial da mostra da artista Bia Werther. Música Após temporada no Rio de Janeiro, a cineasta Bia Werther tem se dedicado a projetos de arte, que incluem a fotografia. Uma mostra dessa produção está exposta em Porto Alegre. Ficava sediada no Rio, porque eu estava num projeto chamado Cinema na Mochila, que ficando sediada no Rio era muito mais fácil para as produções me levarem para os lugares distantes do país para fazer o projeto. E daí quando eu cheguei aqui eu pensei, poxa, não sei agora como eu vou me entrosar e fazer minhas coisas. Mas no fim aconteceu tudo muito rápido e muito fácil, transitando super fácil nas coisas e conseguindo expor. Agora eu resolvi fazer o IA, por achar que o meu cinema é muito mais arte do que cinema de sala, tanto que hoje eu estou fazendo projeções esquisitas. Eu tentei fazer as fotos conversarem entre si, mas tu consegue perceber que são séries diferentes, trabalhos que se inspiraram em coisas diferentes, em situações e sensações diferentes. E foi no ambiente de um bar que a artista resolveu mostrar uma retrospectiva dos seus projetos. Essa mostra inclui peças que foram expostas em Paris, em julho, como este autorretrato. Eu sempre acho que quando tu está num lugar só destinado à arte, parece que tu está te fechando, que as pessoas não vão ter o mesmo acesso. Mesmo sendo num bar, as pessoas ficam meio tímidas de ir numa exposição, de ir no... Ai, pode ir, quem não é convidado, pô. Então, eu acho que num bar é legal porque a pessoa, ainda mais aqui, que o lugar é assim, é um lugar que sempre tem, full time tem exposições. Então, eles estão um pouco aparelhados pra isso, assim. Tu tem que te adaptar um pouquinho por ser um bar, mas, por outro lado, uma pessoa está ali sentada tomando uma cerveja de final de tarde, nem sabe o que é arte, olha uma foto, tu vai me interessar. Pode até não comprar, mas vai mexer com o olhar dela, vai dialogar com ela, vai causar sensações. Então, eu gosto de rua. A que o Domitio participa é a mais recente, chama Sol sobre Outro Lado, que é um projeto que eu comecei ano passado na usina do gasômetro, e, junto com um artista do Japão, que ele veio pra Porto Alegre, e a gente ficava tentando mostrar pessoas, mostrando o seu outro lado para... A minha ideia é mostrar que, se tu olhar o outro lado, tu vai ver que todo mundo não é outro lado, todo mundo é a mesma coisa, todos somos iguais. E, daí, ele acabou virando foto, que era antes só vídeo, arte, acabou virando foto. 2014 começa com novidades na área cultural aqui no município, entre elas está o edital para montagem e encenação de texto alemão para novos diretores. E o Breno Ketzer, que é coordenador de artes cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, está aqui pra falar desse edital. Tudo bem, Breno? Qual é a proposta desse projeto? A proposta desse projeto é dar continuidade, né? É um projeto de parceria da Secretaria da Cultura com o Instituto Goethe, que promove a montagem de um texto de um dramaturgo alemão. No caso, esse ano, é a quinta edição desse projeto, e o dramaturgo escolhido é uma dramaturga, é a Rebeca Krischeldorf, e o texto se chama A Coisa no Mar. É um texto de teatro catástrofe. É uma proposta que o edital está aberto, aqueles que quiserem apresentar propostas, tem até o dia 20 de janeiro. As inscrições estão abertas, a divulgação já foi feita, e então até 20 de janeiro, aqueles que quiserem apresentar propostas pra concorrer a esse concurso. Esse concurso vai trazer um crítico teatral alemão, um crítico e um dramaturgo alemão, que vai fazer também, vai participar da seleção das propostas, daquela que vai ganhar. E ele é um edital voltado a novos diretores também, com isso vocês estão abrindo os espaços, as possibilidades pra que surjam novos nomes. Novos nomes da cena teatral. Porto Alegre produz muitos novos nomes, tem muitos talentos novos, e esse projeto já de montagem já revelou alguns nomes bem importantes, como o Madureira, João Pedro Madureira, a Tainá Dada. São pessoas que estão aí na batalha. Exatamente. E que a partir do projeto puderam mostrar o seu trabalho, enfim, porque essa proposta de ensinação a partir de um texto, o diretor tem a possibilidade de fazer o que ele bem entender com esse texto. É, com um orçamento, digo já, com um orçamento, não é um orçamento muito grande, expressivo, são 20 mil reais pra fazer uma montagem, mas que é um desafio, é um desafio pra um novo diretor colocar seu trabalho, ter um texto à disposição, e usar, inovar, usar sua criatividade, pra produzir um espetáculo. O último contemplado foi Alexandre Dill, com um texto chamado A Noite Árabe, um texto que teve uma repercussão, um trabalho que teve uma repercussão muito interessante, foi pro Porto Alegre Sena, ganhou o prêmio Braskem, foi indicado ao Assurianos, quer dizer, então temos aí um projeto interessante, um projeto que incentiva esses novos talentos. Olha, essa tem sido uma das propostas da coordenação de artes cênicas, né, dar visibilidade a esses novos talentos, porque, por exemplo, dentro do Prêmio Assurianos de Teatro, né, vocês criaram uma categoria dos... A revelação. Das revelações, né? Isso. É, a revelação tem esse sentido também, incentivar aqueles que estão surgindo, né, nós temos uma produção muito, muito qualificada, né, em quantidade e qualidade, e nós temos também grandes, assim, pessoas que surgem, né, então incentivar-os também, recebê-los e dar visibilidade a esses novos talentos é importante. Breno, que outros editais, né, a Secretaria Municipal da Cultura, em especial a coordenação de artes cênicas, está colocando aí para as pessoas que quiserem se arriscar, né, e se colocar... Isso, arrisque-se. Arrisque-se e mostrar o trabalho. Arrisque-se, é, em 2014, arrisque-se. No teatro, venha fazer teatro, faça teatro. A Secretaria da Cultura, a coordenação de artes cênicas, tem vários projetos. Está aberto agora o edital de ocupação das salas de espetáculos, começou, está aberto a partir de hoje, vai até também o dia 20. Nós vamos fazer a Escola de Espectadores, fazer a nova edição da Escola de Espectadores. É um projeto gratuito que acompanha a montagem. Que começou ano passado. Começou ano passado e acompanha montagens. Vai promover seis leituras dramáticas de textos emblemáticos da dramaturgia universal. e vai promover encontros nos teatros e debates. Nós vamos lançar o Prêmio de Dramaturgia Carlos Carvalho, a nona edição, edição local. Nós vamos fazer o Prêmio Carlos Carvalho. Uma edição local. Então, os dramaturgos que têm textos prontos, preparem-se e vamos... Porque o concurso de dramaturgia Carlos Carvalho, ele é normalmente uma edição nacional. Participam pessoas de todo o país. A oitava edição já foi local, já foi de dramaturgos de Porto Alegre. E a nona vai ser também voltada àqueles dramaturgos de Porto Alegre. E já estamos pensando, vamos pensar nessa proposta de montagem dos vencedores ou do vencedor para incentivar também as montagens daqueles que produzem textos aqui em Porto Alegre. Enfim, eu queria saudar todos aqueles que se dedicam à cultura aqui em Porto Alegre. Saudar vocês aqui do estação. do esforço de vocês. E saudar todos aqueles que produzem, trabalham com cultura, na música, no teatro, na dança. E dizer que 2014 vai ser um ano especial para todos nós. Espero. Fernando, tem um blog da coordenação que as pessoas podem acessar para ter outras informações sobre os projetos, baixar o edital, ver como é que funciona. maisteatro.org é o blog da coordenação de artes cênicas. Também através da página da Prefeitura, vai na Secretaria Municipal da Cultura, ali tem todas as informações. E também esse blog, maisteatro.org, entra em contato com a Secretaria da Cultura, a coordenação de artes cênicas. Nós temos um Facebook também, que ali sempre tem as informações, as propostas, os projetos. Não só dos projetos, quanto da programação dos teatros, do Teatro Finascense, Teatro de Câmara, e também a Sala Carlos Carvalho. Isso. Não, desculpe, Sala Álvaro Moreira. Sala Álvaro Moreira, é isso mesmo. Deno, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado. Então tá. O Estação Cultura faz um breve intervalo e já voltamos com a nova mostra da Galeria Mamute, e também uma entrevista com o Rubem Pense sobre uma oficina de literatura. Obrigado.